Chegou a hora Do adeus Irmãos, vamos partir No abraço dado em Deus Irmãos, vamos nos despedir Partimos com a esperança, irmãos De um dia aqui voltar Com fé e confiança, irmãos Partimos a cantar Deus, irmãos, tenhamos fé No nosso belo ideal Por nós será melhor A juventude em Portugal Partimos com a esperança, irmãos De um dia aqui voltar Com fé e confiança, irmãos Partimos a cantar Partimos com a esperança, irmãos Partimos com a esperança, irmãos De um dia aqui voltar Com fé e confiança, irmãos Partimos a cantar Amém